Tomando barulho, tudo certo? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Jonathan Neomatsu para mais um vídeo. Como você está? Ah, diga aí como é que você está. Eu fiquei de mostrar a Sprinter pra vocês e acabei não mostrando. Claro, assim por cima, né? Mas eu vou dar um tourzinho pra você que tá afim de comprar uma. Quem sabe lá na frente ou agora, não sei. Pra você participar dessa nossa alegria aí, cara. Uma Sprinter 2013, tá? Tá com 109.000 km. Eita, cabeleira. E o que mais? 13 metros cúbicos. Essa é a parte da frente dela. Vocês conseguem ver bem. Não sei, tá meio estranho essa imagem aí, né? Deixa eu aumentar isso daqui. Ó, assim é diferente. Então. O plaquinha vai ser trocada segunda-feira. Já vem a placa vermelha. Já vem a placa vermelha. Pensa tudo. Tudo certo. Ó, tudo esse bicho aqui, gente. Tá louco. Tá louco. Vamos lá. O furgão vocês já viram, né? A sinaleira dela. Eu não sei se tá pra enxergar direito esse solão aí, gurizada. Se não ficar bem a filmagem, me desculpe. Ó, já pegamos terra com ela. Vou mostrar por dentro de algumas coisas que ela tem, tá? Gente, é uma visão muito boa esse retrovisor. Meu Deus do céu. Que visão top. Que visão top. Que visão top. Agora tem que conseguir dinheiro pra botar um forro ali pra ficar legal, né? Mas por enquanto, nada disso. Chavezinha. Ó aqui. Ó a branquinha. Tudo que você conhece, né? Chuchucona. Ah, toda a fada tinha vergonha. Aqui, ó. E aí, Lu? Bom dia? Bom dia? Faz corajandinho? Gente, aqui tá a chave. Mercedes. Meu sonho um dia é poder ter uma chave assim, da BMW. Que tal, né? Quem sabe um dia a gente consegue. Deixa eu baixar aqui. Tá uma bagunça ali atrás, gurizada. Tem umas coisa molhada lá que eu botei pra estender. Tem um balcão lá que a gente vai doar ele. Porta aqui. Eu acho que eu vou virar, né? Peraí que eu vou virar a câmera. Melhor. Beleza. Agora fica melhor pra mostrar. Entrando aqui. Porta de abrir, tá? Tá? Porta de abrir de entrar e sentar, né? Aqui os vidros elétricos, tá? Vidros elétricos pra abrir, pegador. Aqui tô tentando descobrir ainda, se alguém souber. Pelo que eu percebi, quando tu diminui, a luz ela se fecha, assim. Quando tu abre, a luz ela meio que abre pros lados, lá na frente, tá? Aqui, então, é a luz. Só as sinaleiras, né? Aqui liga a luz baixa, daí depois a luz alta você. Como normal num carro, né? Aqui quando tá parado, é, não sei. Se tu bota aqui ou fica ligado só a parte direita do carro. A sinaleira da frente e a de trás direita. Aqui a sinaleira da frente e a de trás esquerda. Por exemplo, agora vai tá ligado, tá? Isso aqui, não sei. Tem que descobrir. Tem algumas coisas que eu não sei ainda. Tá? Isso daqui é pro ar-condicionado, daí tá? Isso daqui é um perfume que eu uso. O painelzinho dela tá desligado agora, tá? A chave. Bota aqui. Ela entra por conta, né? Ar-condicionado. Aqui eu vou descobrir o que é isso daqui ainda. Que eu não sei. Eu não sei se não é a luz do furgão, não sei. Ar-condicionado. Tá? Aqui é ar-condicionado e tal. Deixa eu ligar aqui. Ó, o painelzinho vai ligar. 109, 254 quilômetros. Tá? Ar-condicionado. Tu liga ele aqui, travou as portas já, automático. Aí. Quente, frio, enfim. Interno. Aqui o vento vai subindo, ó. Vai descendo. Aqui você regula pra onde vai vir o vento. Pra cima, pra baixo, pro lado, pros pés, na cabeça, né? Isso daqui, gurizada. Sinceramente, eu ainda não descobri o que que é. Cadê? Cadê? Aqui. Eu não descobri pra que que serve. Eu tô achando que é pra colocar um cartão, alguma coisa. Tipo, tem um desenho no cartão de memória ali, né? Onde é que tá? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Né? Mas não sei. Vou ter que descobrir. Vou ter que ler o manual ainda, né? Rádio. Vou tirar o músico, senão vai cortar minhas monetizações. Os meus money's pra pagar as contas. Ar-condicionado, painelzinho dela. Aqui, gurizada. Ah, isso daqui é legal, ó. Se eu apertar aqui, ó. Ó, vamos ver. Ah, tem que tá ligado o motor. Aqui, quando eu aperto isso daqui, ó. Ele é o sensor. Ah, não. Perdão. Primeiro isso daqui, ó. Tá vendo lá, ó. Lá em cima, embaixo do 100, ó. Alerta. Ligou, alerta. Eu deixo sempre desligado. Por quê? Esse ASR aqui, ó. Ele quer dizer tração. Tá? Ela tem tração. Se você tá subindo, por exemplo, com uma carga pesada e pega um asfalto, uma grama molhada, um chão molhado, terra molhada e uma roda começa a patinar, ela joga automático pra outra, ela... tu só mete o pé no acelerador e ela continua indo. Ela... Eu testei isso. Pode ver que ela tava com lama lá na roda. Eu fui pro interior com ela, descargar o material lá e aí eu tive que subir um barranquinho e aí ela começou a patinar, eu peguei, pisei até o fundo e ela acionou esse sistema aqui de tração e, nossa, foi que um trator. Isso daqui, gente, é a estabilidade dela nas curvas. Quando você faz uma curva em alta velocidade, pode estar carregado ou não, quando você faz uma curva em alta velocidade, ela automaticamente desacelera a rotação do motor e joga mais pra uma roda do que a... Ela joga sempre pra roda que vai fazer com que não vire tão fácil o veículo. Ou seja, é um sistema que faz ela ficar estável nas curvas. Você pode entrar numa curva meio ligeira que ela te dá uma mão muito grande pra você não capotar a... a sprinter, tá bom, gurizada? Aqui, o desembaçador, tá? Desligar o ar. O que que é mais? O rádio, tá? Rádio. Pode ligar o bluetooth, né? Normal, se todo mundo sabe, atende, não atende, escuta, cd e tal. Enfim, blá 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 blá. Rádio, tá? O painel lá, aqui embaixo. Se você puxar, tem negócio pra guarda-copes. Se você puxar mais um pouco, vai entrar mais pra trás. Tem um lugar pra botar aqui, ó. Copinho, garrafinha e tal. Só vai pôr de volta, ó. Ela destrava e fecha. Beleza? Esse daqui, não sei porque que é ainda, tem que descobrir. Aqui o porta-luva dela. Tranquilo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, né? Pra não... Aqui, gurizada, porta-óculos, tá vendo? Ó. Fechado, fica assim. Aí tem aqui as luzes e blá blá blá. Luz daqui, luz de lá. Tem que descobrir essas coisas aqui ainda, ó. Mas tem um monte de funçãozinha. Ah, tu quer botar o óculos? Desce. Depois, ó. Fecha. Beleza? Tem um esquema aqui em cima pra te guardar coisas. Ó. Bem grande, né? Nossa, por sinal dá pra botar uma pessoa, quase. Aqui o porta guarda-sol ali, né? Aqui também, mesma coisa. Mesma coisa. Certo? Pegador lá. Aqui a parte de trás que eu tô pensando e não sei se eu deixo o preto ou boto o adesivo. Tá. Beleza. Aí vem os documentos dela que eu vou guardar certinho na mala. documentação e tudo. Deixa eu ver o que mais nós temos para mostrar. Acho que a princípio é isso, né, gurizada? Quer dar uma olhada no motor dela? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu abrir lá. Aqui os bancos aí, né? Normal. Aqui ele sobe, aumenta, baixa, vai pra trás, vai pra frente. Certo? O volante dela é assim. Pintura dela tá show de bola, gurizada, graças a Deus. Travou. Seu motor da bichona. Só deixa eu ver se eu não travei as portas. Deixa eu tirar a chave de lá antes que dá uma... Uma merda, né, gurizada? Imagina eu deixei a chave aqui. E fechei a porta. Duvidaram do vídeo que eu tinha que chamar o chaveiro daqui a pouco. Aqui é o motor dela daí, tá? Essa parte do motor eu não entendo. Certo, gurizada? Isso daí, turminha. Onde a gente colocou o seguro nela? E no próximo vídeo, se der, eu vou falar sobre os valores. Porque eu tentei procurar, gente, eu tentei procurar na internet. Ah, quanto é seguro pra mais ou menos isso? Pra ter uma noção, né? Seguro de carga, se tu precisar fazer. Seguro de carga é contra roubo. Seguro de carga é contra acidente. Mas ninguém bota. Eu não consegui achar. E eu vou botar pra vocês, tá? Eu vou botar. Certo? E eu fiz várias cotações e... A mais barata eu consegui com uma amiga minha lá de Brasília. Na verdade, amiga de um amigo meu, né? E já fez vários seguros. Enfim, ele me indicou ela. Na verdade, ela não é minha amiga. Amiga do meu amigo, né? E é o valor mais excessivo que eu consegui. Mas mesmo assim, se não faz ideia, dá pra o lado. O que é? Então... É bústico, Liza. Mas... Tem que ser feito, né? Deus é bom. E a sua misericórdia vira para sempre. Gente... Um beijo na alma de vocês. Um beijo no coração. Hoje é sexta-feira. Daqui a pouco estamos subindo a via mão. Buscar o material com quem? Hã? Hã? Com a safada sem vergonha. É... Ela que vai subir a via mão. Ela. Ela que vai. Gente... Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Direto de Campo Bom para todo o Brasil. Seu amigo de todas as noites, manhãs, tardes e madrugadas. Jonathan Daniel Matres. Te inscreva no canal!